Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Eu vou ensinar uma respiração bem simples para vocês. É a respiração do sorriso. Você vai sentar em algum lugar onde seja confortável para você. E você fica com a coluna reta. Aí você vai sentar, então, fechar os olhos. Vai inspirar pelo nariz devagar. E na hora de exalar, você exala pelo nariz e vai abrindo um sorriso. Isso enquanto exala, com os olhos fechados o tempo todo. E toda vez que você exalar, abrindo esse sorriso, você pode mentalizar coisas boas. Por exemplo, eu sou alegria, eu sou força, eu sou plenitude, eu sou conhecimento. E mentalizando coisas positivas, sempre na exalação. E sempre tem que inspirar e exalar pelo nariz devagar. E na hora de exalar, abrir o sorriso e mentalizar coisas boas. E fazer todo o processo de olhos fechados. Muito obrigada.